Vamos nós? Bora lá? Ué, vamos. A hora da verdade. Bora então agora pra você que tá no rádio. A resposta vai vir com o Gleicinho, que ele tá com o auricular ali. Tentar me preparar aqui. Com o seu computador. No começo eu já dei um pau aqui, é a macumba do Dudu. É, Eduardo, tu tá achando que você pagou uma caixinha por fora aí, hein? Não, eu respeito todas as religiões, cada um, cada religião no seu lugar. Você pagou uma caixinha por fora aí, por favor. Não, que paguei, que isso, cara. A verdade não vale nenhum... Depois eu passo meu Pix, tá, Dudu? Ah, para. Você vai passar aí pro Nascido. Até a Catarina já tá com medo, olha lá. Meu Deus. A Catarina, né? Você sabe que você vai colocar na pelezinha aqui, dá pra ver se você tomou banho, hein? Nooo. Depois passa meu Pix também, tá? Espero que tenha cabelo branco. Almoço, então pra você que tá aí... Eu espero que tenha cabelo branco, que eu não tô sabendo de tinta lá em casa não. Não achei? É isso aí, minha filha. Vamos agora, Deus, papai. Agora vai passar um momentinho. Meu Deus, misericórdia. Não, senhor, você tem que fazer isso não. Vai, tu vem comigo aqui, velho. Bora, então. Chegou a hora, na verdade. O que você tá fazendo agora? O que você tá fazendo, meu querido? Você tem que ir narrando, hein? Tô colocando a câmera aqui no caso. Vai narrando, Patrô. Introduzindo a câmera no Dudu. Isso, vai narrando aí pras pessoas que tão no rádio, principalmente. O que você tá fazendo aí agora? É, Dudu, o branco realmente eu não tô pintado assim. Tá bem tranquilo mesmo. Agora, tem um pouquinho de escamação. Que isso é normal, viu, gente? Isso aí é esse lance da escamação. Vai pra esquerda, rapaz. Vê se você consegue chegar ali. Isso aí. Vai ser borreia? Tá vendo? Não, não tô conseguindo ver. Não tá nem na tela lá. Tá nem na tela. Aqui, a bicha, aqui é uma luta, velho. Aqui é uma luta. O teu filho gosta só de mostrar minha cara redonda. Mas isso é legal, Dudu, porque é o seguinte. As pessoas acham que é só por causa de calvície e queda de cabelo. Não é. Todo mundo precisa de ter um couro cabeludo saudável, entendeu? Então, às vezes, o excesso de oleosidade causa um pouco de escamação e tal, entendeu? É mais fácil cortar a câmera pra ele pra ele poder acertar, não? Nossa, sei que tá no rádio. Eu vou por partes, Gleicinho. Primeiro, como é que tá aí a inflamação, o couro cabeludo, tá bem cuidado, tá bacalhado? Sujeirada, sujeirada, não. Que sujeirada, Rodrigo. É, que nem eu falei no começo aqui com vocês no camarim lá, né? A tinta ia aparecer agora. Ia ficar aquele sujinho de tinta no couro cabeludo. Realmente, eu não tô vendo, não. Aí, ó. Vai mexendo aí, deixa eles. Não, mexe mais, mexe mais. Aí, outra coisa, é difícil você ver um couro cabeludo assim, cheio de cabelo mesmo, né? É inveja, viu? Eu mesmo me trato sete anos. É peruca, não tem jeito de ver se é peruca. Isso aí eu herdei tudo. Pera aí, Gleicinho, tá meio, tá meio, tá meio marrom, o que que é isso? É, eu vou ver por ali também, que eu não tô, eu não tô enxergando direito. Tá meio marrom, cara. É, sujeirada de fim de semana, sujeirada. Parecendo macarrão queimado. É um tricolor, né? É. Você viu? Tô de coco, tá bom? É, olha lá. Sabe que isso não é luzes, não? Ó, tem uma lenteazinha ali, você viu? Que lenteazinha, você sabe com isso? Sério? Pioi? E pioi. A minha barba, você lembra uma época, Rodrigo, que o pessoal me chamava de barba ruiva? A minha barba, se você chegar perto assim, ela tem... Ruivo herring? Se eu deixo crescer, ela fica meio ruiva, assim. Aparece uma vassoura piaçaba. Piaçava que fala. Apareceu um dedo ali. Ah, não, é do Rafa. Muito bem, pra você que tá no rádio agora, Gleicinho, tá vindo aqui, como é que chama lá o seu... Sua casa, capilar, Gleicinho. É profissional capilar, eu atendo na sala mesmo em casa. Ah, legal. E, ó. Olha só, cara. É muito cabelo, né, cara? É muito cabelo, gente. Sem inveja. Depois vocês assistem... Ó, tem um branquinho ali. É dedo... Aí, ó. Há um branquinho aí. É dedo, Luizinho das Moças, meu pai amado. Também, né, um branquinho. Ó, tem uns pozinhos ali. Que pozinho é aquele ali, Gleicinho? Pozinhos. Eu vou quebrar o lugar dele, que isso é pomada. Você usa pomada, não usa? Uso. Pois é. Isso é pomadinha. Pomada? Pomada. Ô, cara, e aqui ele... Como eu entreguei hoje lá no Stories, né, o Corpo... Hoje eu tomo banho, que tá cheiroso, pelo menos. Tá cheiroso? Mas ele toma banho todo dia pra ir pra rádio. É? É, só fim de semana que não. Ah, é o contrário. A gente sempre fica quieto aí, deixa o cara mexendo. Mas a dúvida, Gleicinho, é a seguinte. Por que a gente vê o cabelo dele aqui tão pretinho? E quando você coloca o tricoscópio, ele fica mais amarelado, mais alaranjado? É, não, ele amplia mesmo, né, e dá pra ver mesmo, né, assim, a mistura, né? Sim, cabelo castanho, na verdade. Meu cabelo é castanho escuro. É que assim, dá pra ver uns branquinhos também, dá pra ver uns castanhos mais escuros. É um bocado de branco já, viu, Gleicinho, pra te falar a verdade, hein? Pra você que tá no rádio. Sebo, tem sebo? Tricoscópio. Que sebo, meu? Tricoscópio aí? Não, na verdade não é sebo, mas realmente tem, né, um excesso de oleosidade que eu falei, que é normal, que por isso que é bom, sempre tem o tratamento capilar, que não é só pra careca. Que é uma vitamina A pro cabelo também, não é? Eu quando era mais novo, assim, pro meu cabelo ficar mais forte, eu passava vitamina A no cabelo. E oleosidade depende de cada um na cabeça, né, não? Esses bichinhos de oito pernas que estão usando aí. O cara é muito cabelo, é impressionante. É muito cabelo. É muito cabelo. É até difícil de ver o couro cabeludo. Depois vocês verem aí no YouTube, youtube.com.br 98liveshow, Gleicinho tá indo aí, dá pra ver pomada, dá pra ver tudo. Quase não dá pra ver o couro cabeludo dele, de tanto cabelo que tem. É, muito cabelo. Nossa, colocar isso na minha cabeça, vão achar um teóquio verde. Eu vou cortar o cabelo amanhã, pra você ver como é que são as coisas. Puts, vou cortar o cabelo amanhã. Olha, ela pretinha, cara. Tá vendo onde que sai o cabelinho ali? Tô vendo. É o couro cabeludo. É. Muito bem. Tô lembrando dos meus exames que eu fiz, parece que o Duardão comeu uma peruca. Agora tá tudo bem, graças a Deus. O fio grosso, né, Gleicinho? Grosso. Inclusive, até é legal você ter falado isso, por exemplo, a gente tem um androgenética, alopecia androgenética, a gente gera muitos fios fininhos e uns fios grossos. Então, assim que a gente vê. A gente teria que ter os fios todos grossos, né, assim, bem, bem... E a gente tem aqueles fininhos, aqueles fios bem fininhos. Aí, o que acontece, no caso, que a gente não enxerga caindo, no caso, né? Ele vai afinando, vai tendo afinamento e vai caindo. Então, a gente não enxerga, no caso, a queda de cabelo. Existe a queda de cabelo, que aí chamei flúvio, né? E o legal é isso, da gente ter uma avaliação, agora falando um pouco em sério, né, da terapia capilar. É isso, a gente tem uma análise pra gente entender mesmo, né? Porque até esse sebozinho mesmo que vocês falaram, isso vai entupindo, entendeu? Então, entra o shampoo que você falou mais cedo, pra desinflamar, né? Então, o que acontece que eu fico brincando? Minoxidil, loção do Vicentino, tudo isso aí faz crescer cabelo. É verdade, não é mentira, né? Só que, às vezes, a pessoa tem um problema genético ou uma outra patologia. Então, o que acontece na terapia capilar? A gente trata o problema da pessoa, né? Com o tricoscópio, a gente enxerga o que é e tal, vai direto na patologia. A gente trata essa doença que a gente fala no caso. Depois, entra com o processo de crescimento, com os ativos de crescimento. Aí, o cabelo cresce forte e não cai mais. Mas aí, quem tem a androgenética tem que estar tomando cuidado com o home care, que é os produtos pra casa, pra controlar a microbiota do couro cabelo. que é a oleosidade, entendeu? O coleno é bom? Canechon é salada de fruta? Mas, depois que você tiver o couro cabeludo saudável, até bolsa, fica bom. Aê, cara! Muito bem, então. E agora, qual que é o veredito, meu querido? Não, eu não enxerguei mesmo, não. Vestidos de tinta, não tem, não. Tem alguns branquinhos, que é normal, né? Que não tá aparecendo direito. Cabelo do Dudu é pretinho, não é pintado, não é gressim. Cabelo do Dudu é pretinho, não é pintado, não é gressim. Tudo não precisa nem falar, tudo não precisa nem dizer, que o seu cabelo é preto, eu acredito em você. Tudo não precisa nem falar, tudo não precisa nem dizer, que o seu cabelo é preto, eu acredito em você. Cabelo do Dudu é pretinho, não é pintado, não é gressim. Cabelo do Dudu é pretinho, não é pintado, não é gressim. E aí E aí E aí